e dar uma passadinha lá no Silvias Ré. Agora, bora aqui pra nossa cozinha. Opa, bom dia! Hoje temos uma receita especial. Sim, a gente tem uma receita que... Até combinou quando disse que vem uma nutricionista? Vem uma nutricionista com o programa. Hoje as pessoas têm falado muito, Carlinha, você tá muito fitness? É, minha gente, eu agora, eu caí na real, porque de fato a gente precisa cair na real, né? A gente precisa ter essa consciência do se alimentar de forma saudável. A gente precisa ter essa consciência de que a gente é o que a gente come e a gente tem que ter essa consciência de que tudo que você come de ruim vai te fazer mal e vai te trazer consequências, né? Inclusive coisas que podem fazer mal à saúde. Então, quanto mais você tiver essa consciência e você já começar a adotar hábitos de vida saudável, você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Você vai ter mais disposição pra tudo, você vai se sentir muito melhor, você não vai dormir empanturrado de coisas. Então, às vezes, a gente come pelo exagero e a gente come o que não é saudável. E aí acaba fazendo mal danado pra gente, né? Sim. E voltando pra receita, é uma receita à base de batatas, né? A gente tem aqui meio quilo, 500 gramas aproximadamente de batata já cozida e depois de cozida eu tirei a casca da batata, é opcional tirar. Tem pessoas que gostam com a casca, né? Eu particularmente não vejo problema em comer com a casca. Eu também gosto. Eu gosto, né? Mas a gente vai acrescentar uma colherzinha de banha, meia xícara de amido de milho, de 100 a 120 gramas de fubá, queijo coalho e queijo mussarela. O queijo mussarela é pra ele se encorpar na massa, tá? Ele vai ficar encorpado na massa e o queijo coalho é pra ele dar uma beleza depois que estiver assado. Sal a gosto. Não exagerem no sal, gente. Não exagera no sal, viu? Porque sal também faz um mal danado pra gente, né? Não exagerem no sal. A gente fala sal a gosto, né? Mas é bom você ter cuidado também de não colocar muito sal pra poder você também não ter prejuízos, né? A questão da nossa pressão, pressão alta. Exatamente. Orégano. E um oréganozinho pra finalizar, que eu amo orégano. Eu amo orégano também. Orégano dá um sabor, né? Dá um... Não precisa colocar muito. Só um pouquinho ali. É bom demais. Então pra iniciar a receita, a gente vai amassar a batata. Eu vou amassar aqui com o garfo, mas se tiver em casa, pode amassar com as mãos mesmo. Ela tá morna. Não tá quente. É uma receita muito simples. É uma receita muito fácil. É uma receita que não tem segredos. E qualquer pessoa de casa pode fazer. E o legal é uma receita que você pode chamar as crianças pra fazer os formatos... Sim. ...dos salgadinhos. Dos salgadinhos. Pode fazer biscoitinhos. E na verdade é um salgado especial. Um salgado realmente saudável, né, João Pedro? Que é o mais importante de tudo. É interessante a gente tá falando de chamar as crianças pra ajudar também, pra já começar a ter essa consciência, né? de como preparar os alimentos e tudo, né? É bem interessante também você já começar a inserir a criançada também nesse contexto, né? De... Ah, o que é legal comer? Aí a gente fala ali daquelas comidinhas que muitas vezes tem muita criança que tem dificuldade pra comer, né? E aí hoje também você pode estar fazendo aquelas comidas divertidas, né? Por exemplo, um salgado como esse ele é tão bonito e aí você oferece ali pra criança mas você tal... Porque muitas vezes a gente sabe que a tentação é grande, né? Essa questão de ter muitos salgados que não são saudáveis e aí a criançada não entende porque são crianças, gente. Mas aí quando você começa a inserir pra essa criança também salgados que tenham essa consistência que tem essa questão do saudável é bem diferente, né? Então vale a pena realmente a gente fazer isso, viu? A gente procurar adaptar as receitinhas e procurar cada vez mais fazer elas de forma muito mais saudável. Quem gosta de salgado, ó essa é uma ótima opção. Vou acrescentar aqui uma pilhazinha de banha a massa e a gente vou colocar aqui uma pilhazinha assim de sal sal também tomo bastante cuidado com sal nosso fubá que eu tô colocando 100 gramas de fubá Ah, eu gosto tanto de fubá Bolo de fubá é bom, né? E o nosso amido de milho Essa receita ela tem o toque especial que é justamente esse fubá e esse amido de milho E aqui a gente tem nossos queijos, né? Dois queijos Pissarela e quale João Pedro, você é apaixonado por massas, né? Sim, eu gosto muito Por isso que você é o chefe da massa Todo tipo de massa Sim Vou aproveitar pra convidar você que tá em casa assistindo aí a gente, tá? Pra seguir depois lá no Instagram do João Pedro Ele faz muita coisa Muita coisa legal mesmo, viu? Você vai mexer tudo aí incorporar A gente vai mexer até formar uma massa Pra depois abrir essa massa, né? Depois a gente vai trabalhar essa massa A gente vai fazer os salgadinhos Os salgadinhos Então enquanto você vai fazendo isso aí Vamos com o intervalo comercial, Aline? Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo aqui no programa uma nutricionista E é bem interessante, né? Já que a gente tá fazendo essa receita hoje de um salgado Vai ser bom, viu? Ó, o João Pedro aqui já abriu a massa, né? Mas ele vai mostrar pra vocês, tá, gente? Não se assustem, não Então bora lá O que ele faz? É bem simples Aqui a gente tem dois saquinhos saquinhos mesmos de quilo Esse aqui é o de dois quilos se não me engano Você abriu ele todo, né? Eu cortei ele, abri ele Espalhei um embaixo E outro em cima Coloquei a massa Coloquei outro em cima Pode apertar com a mão Pode apertar com a garrafa Pode apertar com o rolo mesmo O rolo É só tirar os excessos Isso pra quem quer uma estética melhor, né? Dos salgadinhos Se você tiver aquelas forminhas com formato de coração ou de flores Também pode fazer Aqui você pode usar a criatividade à vontade Pode fazer formato de bolinha? Não, porque fica muito grosso, né? Mas pode Só vai aumentar o tempo de forno De forno Isso Você não vai poder ligar o... Pra quem tem grill, né? Normalmente as pessoas que vão fazer em casa elas vão fazer no fogão Sim Dá certo também Coloca lá 200, 180, 200 graus Deixa por cerca de 30 minutos A gente vai colocar a primeira fornada já pra... Aí você já coloca no forno Já direto no forno Então tá bom Então daqui a pouquinho eu volto Inclusive o forno aqui tá quentinho, gente Ó Tá uma maravilha, viu? Pra você que tá aí mandando mensagens pra gente Obrigada pela audiência, viu? Obrigada pelo carinho da sua mensagem É muito bom realmente a gente receber esse carinho Deixa eu aproveitar aqui Devi de exemplo Pra que os nossos filhos vejam E eles assim comecem a ter a forma saudável Porque se você só oferecer, né? Doce, um monte de coisa E a criança só vai querer isso O adulto saudável, ele vem através da criança saudável, né? Então tem muitas heranças que a gente pode tá levando aí da infância Exatamente Então é importante começar de cedo Será que você vai tá pronto? Já, já Já, já A gente vai ficar com ele prontinho Essa receita também Eu já fiz ela na frigideira antiaderente Coloquei, durei os dois lados Também fica bom Você pode também afinar mais E fazer uns biscoitinhos crocantes Também Ou seja, é uma massa que dá pra fazer de diversas formas, né? Enfim, gente, trazendo aí pra você essa consciência mesmo Porque quando a gente chama as nossas telespectadoras e telespectadoras A gente quer que todo mundo viva plenamente com muita saúde Obrigada, viu? A gente vai pra um pequeno intervalo comercial, inclusive dando uma dica pra você Consórcio G4R Que tal você aproveitar aí e já fazer o seu consórcio pra você ter o seu carro, a sua moto tão desejada? Ai, gente, é tão bom, né? Tá, sim Fica muito bonito, né? Ó, Carita, vem Come um aí Essa é a massa Qual é a? É uma massa feita com batatas Nossa Os meninos lá em casa vão amar, viu? No fogo Sempre tudo A receitinha completa na nossa revista é meio nórdia Então você pode seguir Pode seguir o chefe da massa Pode fazer na e-fryer também? Colocar na e-fryer? Pode Pode fazer na frigideira antiaderente Pode Assim, eu não aconselho muito Mas quem quiser empanar E também colocar Não, do jeito que tá aqui já tá perfeito Gente, é sério Eu gosto assim Fica muito delicioso Muito bom Façam Se você não quiser fazer Você faz o seguinte, ó Já fala com o João Pedro No Instagram dele tá aqui na tela Só delícias, tá? Ele faz tudo com massa Ele é um apaixonado por massa Por isso que ele é o chefe da massa Obrigada, João Pedro Volta sempre, tá? Obrigada, Carita João, parabéns, viu? Obrigada, Carita Obrigada você que tá em casa Que ficou com a gente até agora E não esquece Hoje à noite tem Piauí Moda House No Centro de Convenções de Terezinha Tchau, gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau